E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá estudar um pouquinho de matemática aqui com a prof. Neomar? Então, bora lá comigo, olha só. Então, olha lá. O objetivo da nossa aulinha de hoje é o que? Relembrar a divisão de números naturais com o quociente decimal. Vamos relembrar como é que a gente faz essas continhas de divisão? Então, vamos lá comigo, olha só. Antes disso, muitas vezes, quando dividimos dois números naturais, quem são os números naturais? A gente tem lá o 1, o 2, o 7, o 20. Então, a gente tem infinitos números naturais. É aquele conjuntinho dos números naturais? O primeiro conjunto que a gente aprende a trabalhar e conhecer melhor um pouquinho ele. Lá na reta numérica, a gente tem mais ou menos essa ideia. Quando a gente começa a construir a reta e vai até o infinito lá, então, a gente tem esses números naturais, tá bom? Então, olha lá. Quando a gente faz essa divisão por dois números naturais, o resultado é o número decimal. Você sabe o porquê disso? Você sabe o porquê que isso acontece? Vamos pensar aqui comigo, então. Olha lá. Então, vamos lá. Vamos fazer de conta que a sua mãe é costureira e foi até uma loja para comprar tecidos, tá bom? Ela encontrou um tecido de 7 metros em promoção e pediu para o vendedor que o cortasse em 4 pedaços iguais, tá bom? Quantos metros terá cada pedaço? Hum, então, olha lá. Se o total, né? Se o tamanho é 7 metros, ela quer 4 pedacinhos iguais, então a gente tem que pegar esses 7 metros e dividir em 4 partes, né? 4 pedaços, tá bom? E olha lá. Então, é isso que eu falei, né? Como ela está dividindo o tecido em pedaços, temos que dividir 7 por 4. Então, separar, né? Dividir em 4 partezinhas. Para fazer isso, a gente tem que montar aquela continha lá de divisão, né? 7 dividido por 4, tá? Aí, olha lá, né? Como que a gente pode fazer esse processo? Então, a gente tem que encontrar um número que a gente vai multiplicar por 4 e vai chegar lá mais próximo de 7 possível. Não pode passar. Então, se a gente multiplicar por 2, já passa, né? 2 vezes 4 é 8. Então, vai ter que ser 1 mesmo. Então, multiplica lá. 1 vezes 4 é 4 e deixa ali, né? O nosso resto 6. Então, o que a gente está fazendo, né? Dividimos 7 unidades por 4 e obtemos 1 unidade, só que ainda sobram, né? O que? 3 unidades, tá vendo? Tem 3 unidades ali sobrando, tá? E agora? Como que a gente continua esse cálculo, né? O que a gente tem que fazer? A gente não tem nenhum numerozinho para baixar, porque é o 7. Então, a gente vai ter que acrescentar o quê? Um 0 aqui, né? E aí, a gente identifica, né? A vírgula no quociente para separar a parte inteira da parte decimal, porque a gente vai ter um pedaço inteiro e o resto vai ser decimal, tá bom? Aí, ali, ó, o que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai fazer essa multiplicação que ficou 30 ali, né? Ficou 30. Qual que é o número multiplicado por 4 que chega mais próximo de 30? É o 7, porque 7 vezes 4 é 28, tá? E ainda deixou ali o resto 2, tá? Então, o que a gente encontrou, né? O que a gente encontrou ali? A gente encontrou 1,7, só que ainda ficou um resto, que é o 2, tá bom? Então, é assim que a gente vai dividindo, tá? Então, ó, trocamos, né? Nesse caso aqui, ó, 3 unidades, né? Por 30 décimos, que foi o que a gente fez ali na hora de fazer esse cálculo, tá? Trocamos 3 unidades por 30 décimos. Em seguida, dividimos 30 décimos por 4 e obtemos, né, 7 décimos. Só que ainda sobrou, né, 2 décimos. Eu ainda tenho, né, esse resto que sobrou, tá bom? Então, tá jóia, né? E aí, pra finalizar, o que a gente faz, né? Como tinha sobrado aqueles dois lá, a gente acrescenta, né, um zero aqui, tá? E continua esse cálculo. Agora sim, vai dar exato, né? Porque dá 5 vezes 4, vai dar 20 e vai sim agora deixar o resto zero, tá? E o que a gente faz aqui, né? É, indicando essa operação, a gente troca ali, né, os dois décimos por 20 centésimos. Em seguida, nós dividimos o 20, né, nesse caso, por 4, que vai dar exatamente certinho, né? Que vai dar 5 e vai dar exatamente ali o resultado, né? Vai fechar, não vai deixar nenhum resto, tá bom? Então, esse é o processo aí que a gente utiliza, né? O processo longo da divisão, tá bom? Beleza? Ah, então tá jóia. E aí, olha só, em uma divisão, né, na qual o quociente é um número decimal, e o resto é zero, dizemos que esse quociente está na forma de um número decimal exato. Isso mesmo. Então, a gente conseguiu dividir, ele não, né, porque tem divisões, né, você já deve ter feito alguma delas, que você divide, 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 nunca tem fim, né? Então, a gente tem lá, né, uma divisão que é infinita, né? Tem várias casinhas decimais, né, infinitas casinhas. Nesse caso, não, a gente conseguiu chegar no resto zero e a gente tem ali, né, 1,75, tá bom? Beleza? Ah, então tá bom, né? Então, tá jóia. E aí, observe esse outro exemplo aqui junto com a professora, né, 51 divididos por 4. Então, a gente faz da mesma forma, né, olha lá, 1 vezes 4 é 4, 5 menos 4 é 1, só que aqui tem o 1 para a gente abaixar, ó, abaixa o 1. Então, vai ficar 11 divididos por 4. Que número multiplicado por 4, que chega mais próximo ali do 11, né? Então, a gente tem ali, ó, 2 vezes 4, né, porque o 3 vezes 4 é 12, passa, então tem que fazer 2 vezes 4, que é 8. Aí, a gente faz essa subtração, 11 menos 8, que é 3. Então, olha só, o resto dessa, né, conta é 3, né? Então, a divisão não é exata, mas vamos continuar? Então, vamos lá, vamos continuar aqui comigo. Olha só, que ainda a gente pode continuar, a gente não acrescentou o 0, né, pra dar sequência nesse cálculo. Então, colocando o 0 aqui do ladinho do 3, a gente indica isso, né, lá colocando a virgulazinha, né, então colocamos a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. E, tá bom? E aí, vamos lá, vamos tentar ver que número vezes 4 chega mais próximo de 30. Então, a gente já fez mais ou menos esse cálculo, né, então a gente sabe que é 7. 7 vezes 4 é 28 e olha o que aconteceu lá. Novamente, a gente tem o resto 2, acrescentamos o 0, né, e continuamos a conta ali, que 5 vezes 4 vai dar 20 e deixa o resto 0. Como que a gente lê esse número, ó, 12 inteiros e 75 centésimos, tá? Então, é como a gente lê esse número que deu aqui, né, o númerozinho com vírgula, tá? Então, você tá vendo ali, né, que o nosso quociente, o nosso resultado, deu um númerozinho decimal, por mais que a gente esteja dividindo dois números naturais. Tá bom? Isso pode acontecer sim, e muito, tá? Então, tá jóia. Que tal você agora tentar um pouquinho? Vamos lá? Vou ler aqui o enunciado para vocês, ó. Eu e meus amigos fomos comemorar meu aniversário em uma pizzaria e gastamos ao todo 50 reais. A conta foi dividida igualmente, né, entre meus 4 amigos, tá bom? Pois, como sou aniversariante, né, decidiram pagar a conta. Olha só, né? Quanto que cada um vai pagar? Hum, quanto será? É importante saber fazer esse cálculo, né, afinal, né? Ninguém quer sair perdendo aí nesse negócio, né? Então, tá, vou dar um tempinho para vocês, eu já retomo aí para a gente verificar como é que ficou ali o resultado. Então, tá, vou dar um tempinho para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, já descobriram quanto que cada um vai pagar? Vamos ver lá, então? Olha só, né? Então, aqui a gente vai ter que fazer essa divisão, né? Vamos dividir 50 pelos quatro amigos, tá? Mesma ideia, né? Então, faz lá. Primeiro, a gente pode pegar o 5 ali, né? E vamos lá. 1 vezes 4 é 4, né? 5 menos 4 deixa o resto 1. Abaixo o 0, agora eu tenho 10, tá? 2 vezes 4 é 8, né? 10 menos 8, a gente tem o resto 2. Vamos ver se dá para continuar essa divisão? Dá sim, né? Acrescenta o 0 aqui e vai ficar 20 divididos por 4, que vai dar 5, né? Porque 5 vezes 4 vai dar 20 e deixa o resto 0. Então, cada um vai pagar o quê? 12 reais e 50 centavos, né? Tá bom? Beleza? Ah, então tá jóia. Olha lá, outro exemplo aqui. Vamos encontrar o resultado dessa conta, ó. 5 divididos por 3. Vamos lá. Então, eu tenho lá o 5 para dividir por 3. Então, vamos multiplicar por 2. Não dá para multiplicar, né? Porque se eu fizer 2 vezes 3, vai dar 6. Passou. Então, vamos lá. Por 1. 1 vezes 3 é 3. E 5 menos 3 deixa o resto 2, tá? Mas será que a gente consegue continuar? Sim, né? A gente consegue continuar essa divisão. E olha só como que a gente faz isso, né? Então, aí a gente vai lá, né? E faz. Paramos aqui. Continuando aqui, a gente acrescenta o 0 e coloca a virgulazinha lá no quociente, né? Para separar essa parte inteira da parte decimal. Aí, multiplica lá por 6. 6 vezes 3 é 18. E deixa o resto 2, né? Aí, depois, a gente pode continuar a divisão? Pode. Claro que pode. Coloca o 0. Aí, de novo, né? Multiplica por 6. 6 vezes 3 é 18. E deixa o resto 2. Hum, mas a gente vai ficar sempre fazendo isso? Sim. Nesse caso, sim. Por quê, né? Porque sempre que a gente for acrescentando 0, vai deixar o resto 2. Então, vai ser sempre vezes 6, 6, 6, 6. E esses três pontinhos indicam que essa divisão, ela é o quê? Vai ser infinita. Você vai ficar sempre dividindo, dividindo, dividindo e vai ter lá, né? 6, 6, 6, 6, 6 ali nas casinhas decimais. Tá bom? Então, olha lá. Se continuamos essa divisão, obtemos ali, ó, indefinidamente o algoritmo 6, né? Então, vai ser sempre repetindo 6 no quociente e nunca teremos o resto igual a 0. Então, ela vai ficar infinitamente dividindo, tá bom? Então, pode acontecer isso também quando a gente vai dividir lá os números, dois números naturais, tá bom? Ah, então tá jóia. Então, olha lá. Em uma divisão em que o quociente, né? Um ou mais algarismos da parte decimal, né? Se repetem indefinidamente, né? Vai se repetindo, assim, várias vezes e não é possível obter o resto igual a 0. Dizemos que esse quociente está na forma de dízima periódica. Ou seja, periódica. Vai se repetindo, né? Por um período. Repete, 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 tá bom? Os algarismos, né? Que se repetem indefinidamente são chamados de período, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos que o período ali, né? Que está se repetindo é o 6, né? 6, 6, 6. Mas pode acontecer de ter 2 repetindo 10, 10, 10, 10, né? 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, né? Que vai se repetindo. Isso acontece aí também, tá bom? Então, tá jóia, né? Que tal a gente aplicar agora? Vamos calcular um pouquinho? Olha lá. Então, calcule agora. 11 divididos por 3. A prof vai dar um tempinho. Vamos ver quanto é que vai dar esse resultado? Então, pratica aí, ó. Já volto aí com a correção. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal.